Alexandre XRE300 Eu dedico esse vídeo às vítimas de Brumadinho em Minas Gerais Sinto muito pelo ocorrido Quer dizer que quem tiver interesse e puder fazer doações O Banco do Brasil está se organizando aí E tem uma conta lá para você fazer doações Acredito que no site lá do Banco do Brasil tem mais informações sobre isso O lugar lá era um paraíso, né? Um lugar muito bonito Infelizmente Tive essa tragédia lá, né? E pode acontecer isso em outros lugares também Isso é o chato, né? Tive essa tragédia lá, né? Tive essa tragédia lá, né? Tive essa tragédia lá Transcrição e Legendas Pedro Negri